Defesa do Consumidor Bom dia ouvinte, essa palavra portabilidade na verdade ela será muito usada esse ano, aliás começou na segunda metade do ano passado e certamente esse ano é uma palavra que a gente vai utilizar muito, porque nós temos a portabilidade nos planos de saúde que o governo já aprovou, nós já falamos inclusive aqui sobre essa questão de portabilidade nos planos de saúde e nós temos também a portabilidade em telecomunicações, aliás portabilidade em telecomunicações é uma questão que já começou no Brasil em vários lugares, nas cidades menores e que pra gente aqui no Rio de Janeiro começa a funcionar efetivamente agora no mês de fevereiro. No início do mês de fevereiro já teremos a possibilidade de mudar de operadora sem perder o número, o que é uma grande conquista pro consumidor. Então efetivamente no Rio de Janeiro, por exemplo, em relação a telecomunicações móvel, a chamada telefonia celular, embora você tenha aqui quatro operadoras, você ficava preso a uma determinada operadora em razão do número. Eu posso dar um exemplo disso, no meu caso concreto, eu tenho no telefone desde o início, assim que se tornou relativamente barato comprar telefone, ou seja, há mais ou menos doze anos atrás. E estou preso a esse número, muito embora, diante de inúmeras situações eu tenha ficado insatisfeito com a minha operadora, eu não saí da operadora em razão de estar aquelado, preso. É pelo número, uma vez que esse número, enfim, está espalhado. E eu gosto, você na verdade estabelece uma relação com o número, eu gosto muito do meu número de telefone. E se eu saísse daquela operadora, embora estivesse a desfeita, se eu saísse, eu perderia efetivamente o número. Então a portabilidade é a possibilidade de você migrar, no caso telefonia, de uma operadora para outra sem perder o número. O número é seu. É claro que você não pode utilizar o seu número de celular, porque essa é uma pergunta que me chegou por e-mail. Ah, eu posso utilizar o meu número de telefonia fixa passando para o telefone celular? Não, não se confundem. Você pode efetivamente mudar o seu número de telefonia fixa para outra empresa de telefonia fixa. No Rio de Janeiro nós já temos aí, pelo menos duas possibilidades, sair da empresa Oi, migrando para concorrente, em Bratel ou vice-versa. No caso de telefonia móvel, nós temos quatro operadoras aqui no Rio de Janeiro. Oi, Tim, Claro e Vivo. Então você pode levar o teu número de uma dessas operadoras para outra operadora de celular. E em relação a telefonia fixa, você por enquanto só tem duas. Nós esperamos aí que entre outras empresas, para efetivamente possibilitar a concorrência. Então, com isso, essa conquista é muito importante, assegurada pelo direito do consumidor, no caso específico aí, a Anatel, regulamentando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cotejando o Código de Defesa do Consumidor com a Lei Geral de Telecomunicação, possibilitando aquilo que é efetivamente um direito do consumidor, a chamada liberdade de escolha. E lembrando que o consumidor passa a ser um agente muito importante, ele sempre é importante, mas agora muito mais importante, ele efetivamente migrando. Porque se houver concorrência, a concorrência é, sem dúvidas, o melhor instrumento de defesa do consumidor. Porque qualquer empresa decente sabe que a razão de ser da empresa é o próprio consumidor. E se esse consumidor começa a punir a empresa em razão das suas práticas, certamente ou ela muda ou ela vai sucumbir. Eu não vou dizer que não há uma questão ética ou o nome da minha operadora, mas certamente na primeira semana em que for possível fazer a portabilidade, ou seja, no mês fevereiro, eu vou mudar. Em razão de aproximadamente 10 anos de desconsideração, de desrespeito, de ligar e ficar quase uma hora falando e passa para aqui, passa para ali, enfim, uma série de problemas que agora é meia hora de dar o troco. Pode ser até que um dia eu volte, mas eu vou fazer experiência com outros, levando o meu número, o que é uma conquista muito grande. Então, o consumidor deve ficar muito atento nesse momento, porque diante dessa possibilidade de você efetivamente mudar de operadora, levando seu número, a chamada portabilidade, as empresas estão desenvolvendo algumas práticas permitidas, mas que o consumidor deve ficar atento. Por exemplo, você nesse momento, diante do medo que a operadora que você hoje utiliza de se perder, o que ela pode fazer? Uma campanha vendendo aparelhos muito baratos. Ela subsidia esse aparelho e aí você assina um contrato dizendo o seguinte, tá bom, eu estou comprando esse aparelho muito barato e me comprometo com você, operadora, de não sair dessa operadora por um ano, dois anos, enfim. Aliás, a legislação só permite que seja no máximo por um ano. O Tardã. Então, o cuidado que você deve ter. Em Tardã. Para que ele não adquira um mero aparelho e se comprometa de não sair da operadora. É seu direito é sair da operadora levando seu número. Mas, se você faz um contrato aceitando a venda de um aparelho atrelado àquela linha e você assume o compromisso de não sair, você está fazendo, você consegue o que quer. Então, cuidado com essa armadilha da venda de aparelho barato, porque você pode pagar por esse aparelho na medida em que o minuto, por exemplo, daquela operadora que está utilizando dessa prática, pode ser mais caro do que uma outra operadora que não faz ou não se utiliza dessa prática abusiva. Então, o cuidado que você tem, que deve ter nesse momento, é não se deixar levar pela simples compra de um aparelho. Porque é seu direito fazer a migração de telefonia celular e fixa. No caso da telefonia fixa, não tem esse problema da venda de aparelho. No caso da venda de celular, que é um caso onde o aparelho sempre é um atrativo muito grande para o consumidor, em razão das inúmeras possibilidades de convergência de mídia. Muitas vezes o consumidor está interessado no aparelho porque ele toca MP3, porque ele tem uma série de recursos que a outra operadora, de repente, não faz essa campanha. Esses aparelhos não têm essa série de recursos. A compensação, a ligação é muito mais barata o minuto, por exemplo. Eu, particularmente, prefiro que o serviço seja bom, porque o objetivo de uma linha de celular, do meu ponto de vista, é falar. E eu não estou muito interessado, enfim, nessas múltiplas possibilidades que os aparelhos oferecem. Uma delas, que atrai muito o consumidor, é a possibilidade de câmera do próprio aparelho. Então, pode ser que a empresa ofereça um aparelho aparentemente interessante, mas você consumidor acaba pagando por isso, na medida que o preço do minuto é muito mais caro e você tem que levar em conta que você ficará preso pelo contrato. Pelo menos um ano. Um ano, um X tempo. É isso. Jorge Tardã, a gente sempre pede aqui no final que você deixe o seu e-mail, porque as pessoas geralmente têm dúvidas e, de repente, não sabem a quem recorrer. Já sabem que toda terça e quinta-feira, escrevendo para você, você traz sempre as respostas. Não é isso, Jorge? Por gentileza, você passa por gentileza para a gente. É o nosso dever, na medida que a gente é provocado, dar uma dica, um consumidor, e o nosso e-mail é jorge.tardã.com.br. Lembrando que o Tardã é tardim com N no final. Tá certo. Jorge Tardã, muito obrigada pela sua participação e até quinta, né? Se Deus quiser. Certamente. Aliás, até terça, terça. Um grande abraço e obrigada. Até já. Grande abraço.